Smartphone Samsung Galaxy J7 Duos com câmera de 13 megapixels, tela de 5,5 polegadas, 4G, Wi-Fi e Android 5.1. Um aparelho com excelente desempenho e perfeito para fotografar, com acesso à internet via 4G ou Wi-Fi, Bluetooth e tela Super AMOLED de 5,5 polegadas. Disponível em três cores, preto, branco ou dourado, cada modelo com seu código de produto específico. O novo smartphone Samsung Galaxy J7 Duos é dual-chip e tem câmera traseira de 13 megapixels e uma excelente câmera frontal de 5 megapixels com flash de LED para quem curte tirar muitas selfies. Além de contar com processador quad-core de 1,5 GHz, possui modo de economia de energia, no qual apenas as funções extras do aparelho são desligadas, reduzindo o consumo da bateria, deixando as funções essenciais prontas para uso. Smartphone Samsung Galaxy J7 Duos com câmera de 13 megapixels, tela de 5,5 polegadas, 4G, Wi-Fi e Android 5.1. Alto desempenho para fotografar os seus momentos. Encontre esta e outras ofertas na loja mais próxima de você ou pelo site, acessando do seu notebook ou smartphone. Boas compras! Keres. Gente Nossa.